... rapidamente assim, né? Muito obrigada pela apresentação. Vamos ter que fazer meio rapidinho, tem um monte de contribuição ainda, mas a gente sabe que a Itália tem excelente trabalho, é muito mais do que isso, mas quem tinha interessado pode depois nos buscar e a gente encaminha com a professora aí, né, tem muito o que se fazer nessa área. Vou chamar então a professora Fernanda Loures, a professora Fernanda Loures, ele não quer que a gente tenha de professor, mas é para a gente professor. Boa noite a todos. Eu vou tratar de, em 15 minutos, explicar um pouco do que eu sei sobre sustentabilidade. O IBQP é um instituto brasileiro de qualidade e volutilidade, que foi trabalhado faz 25 anos, para trazer para o Brasil a gestão do Instituto Japonês, que no Brasil se conhece como Ordem Sigma, e... e... e a gente também tem trabalhado ultimamente na questão da sustentabilidade. Então, eu... eu tenho feito algumas palestras, tenho participado de fórum de sustentabilidade, essa semana, na terça-feira, tive um fórum muito importante de sustentabilidade aqui em Curitiba, o mais importante no Paraná, né, e... e é sempre uma coisa interessante de escutar as pessoas, de escutar as diferentes interpretações de sustentabilidade, com todas as palavras e todos os conceitos existem diferenças de interpretação, eu vou contar um pouco o que eu vejo na minha, né, se fala muito, se apresenta muito a sustentabilidade assim, mas eu gostaria de mostrar para vocês que também a sustentabilidade, de alguma maneira, é uma guerra desses três poderes, né, tem os governos, as empresas e a sociedade, né, e esses três poderes, eles foram se movimentando de maneira diferente durante a evolução do conceito da sustentabilidade, né, e é muito importante a atuação da sociedade para movimentar os outros dois poderes, porque na verdade é a sociedade que sofre os problemas da sustentabilidade, então a gente tem que tratar de influenciar os outros dois poderes e eu vou mostrar para vocês um pouco uma evolução da história da sustentabilidade, como foi a evolução desses três poderes. Na verdade, a sustentabilidade, a insustentabilidade começou na Revolução Industrial, até lá se viviam em povoados muito pequenos em que as pessoas conseguiam viver do entorno, né, com a Revolução Industrial todo mundo começou a viver felicidades, tá, e aí é o início do uso não sustentável da natureza. Em 71, vocês imaginam, a Revolução Industrial, o começo do uso não sustentável do planeta, né, até 1971, a Revolução Industrial foram 200 anos anos antes. Só em 71, um grupo de malucos naquela época chamado Limpis, né, fez com que a gente se despertasse numa siesta, né, a siesta de pensar que o planeta era infinito e que os recursos eram infinitos. E esse grupo de malucos, né, ele desafiou governos e desafiou as empresas petroleiras que naquela época eram as empresas mais poderosas do planeta. Em 92, né, mais de 20 anos depois, na Rio, na Rio 92, foi um dos eventos da ONU super importantes porque marcaram o começo do conceito da sustentabilidade. Na Rio 92, se começou a falar de que o planeta era finito, que os recursos eram finitos e que a gente tinha que fazer alguma coisa, né, e naquela época, lá, as empresas foram os milhões da época e se começaram a apresentar a sustentabilidade, né, como o econômico, o social e o ambiental. na verdade, eu gosto muito mais de dizer que é o financeiro, o social e o ambiental, porque senão, se a gente diz que só tem econômico, a parte econômica do negócio, a gente está tirando a parte, o valor econômico do ambiente e da sociedade. Então, pra mim, é melhor chamar de financeiro. 20 anos, depois, teve a Rio mais 20, né, e aí, as empresas, com a pressão que a sociedade fez sobre elas, as ONGs como o Greenpeace e tantas outras que surgiram, né, fizeram com que as empresas começassem a evoluir no sentido de entender um pouco mais a sustentabilidade, os danos que elas estavam causando e na Rio mais 20, os viões foram os governos. Bom, em 2008, teve a crise do mercado financeiro que começou nos Estados Unidos e atacou fortemente a Europa, né, e pra que vocês entendam o efeito da crise na Europa, eu vou contar na Espanha, eu vivi na Espanha há seis anos, tem jovens que saíram na universidade em 2008 e ainda não conseguiram seu primeiro trabalho e a porcentagem desses jovens que ainda não conseguiu seu primeiro trabalho é 50%, o desemprego na Espanha é 25%, mas entre os jovens é 50%, tá, isso ocorreu porque o mundo está pensando só na parte financeira, não está pensando no social, ambiental vamos falar um pouco do foco ambiental tem gente que se queixa tem gente que se queixa do transporte coletivo em Curitiba isso aí eu creio na Índia nós hoje em dia somos 7 bilhões de pessoas em 2050 vamos ser 9 bilhões de pessoas ou seja 2 bilhões de pessoas a mais recursos naturais em 2010 se calculava que a gente já consumiu um dia dentro e meio em 2050 a gente vai consumir 4 planetas terra se dá no lugar mas a gente só tem um isso quer dizer que a gente está impotricando o futuro de todos vocês porque já tem muitas coisas que eu pude fazer e eu poderia ser pai de vocês tem muitas coisas que eu fiz e que vocês já não podem fazer por exemplo ir a todas as praias no litoral norte de de São Paulo e tomar banho em praias limpas hoje em dia a grande maioria delas são políticas uma grande revolução com respeito ao conceito da sustentabilidade é que quando começou a crise tudo isso lá nos anos 70 depois nos anos 90 até o começo do 2000 o que se pensava é que a gente tinha que trabalhar para salvar o planeta hoje em dia a compreensão é totalmente diferente o planeta ele vai continuar girando ao redor do sol e os a gente não tem depoimento dos dinossauros eles desapareceram o planeta não desapareceram então hoje em dia o que a gente tem que pensar é o seguinte é como a gente vai salvar a existência da humanidade na terra a terra vai continuar girando ao redor do sol só que a gente não sabe se a gente vai estar aqui não só nós porque se a gente sofrer também vão sofrer os animais e as plantas agora eles não falam como a gente não pode fazer uma apresentação dessa mas o que está em risco é a sobrevivência da vida e como a gente entende a vida no planeta hoje em dia respeito ao foco social como eu disse para vocês é importante é que a sociedade e foi muito importante o IMPIS ter ajudado a movimentar a sociedade e que entenda que o planeta é aflito porque se a gente não faz pressão não temos empresas não confinadas eles vão ficar fazendo o jogo deles mas quem leva na cabeça são os mafios recentemente tiveram várias manifestações os indivinados contra essa concentração de todas as atenções do poder do econômico e esse desprezo pelo social e ambiental agora claro a gente tem que tratar de fazer alguma coisa o que a gente vai fazer e para mim é o seguinte a gente tem que tem que mudar a gente tem que transformar a gente tem que atuar de uma maneira diferente não só ou menos empresas cada um de nós temos que atuar de uma maneira diferente aquela questão de quantos planetas a gente consome por exemplo existe um questionário que eu usei em várias oportunidades em trabalhos meus de sustentabilidade e todo mundo que se acha que tem faculdade que tem estudo que tudo isso e que economiza água e que é mais sustentável em todas as vezes que eu fiz esse estudo todos consumiam quatro planetas e se eu fizesse estudo aqui com vocês eu tenho certeza que todos vocês consomem quatro planetas então se a gente não faz as coisas com visão sistêmica e se a gente não busca inovar o resultado vai ser continuar com o que a gente está fazendo por mais que tenha avanços eu tive nesse fórum na terça-feira eu vi alguns avanços mas eles são totalmente ineficientes ainda para mudar o rumo que a gente está a mudança começa em cada um de nós temos que pensar que a gente não tem que atuar estruturadamente a gente tem que atuar colaborando e com respeito à inovação uma das coisas muito interessantes inclusive para o cuidado especial para a parte social foi que em 2011 dois professores de Harvard Michael Porter e Mark Kramer eles intentaram o conceito de valor compartilhado e eu fiquei muito contente que várias empresas no fórum da terça-feira já estão usando esse conceito e esse conceito muda radicalmente a filosofia das empresas respeito aos problemas sócios e ambientais porque em vez de elas considerarem aquilo um problema aquilo um desafio enfrentar elas vão tapar na ótica da oportunidade então o que o valor compartilhado pretende é que as empresas combinem uma necessidade social com uma oportunidade para a empresa e resolvam o problema e esse desafio através de usar os conhecimentos da própria empresa as grandes empresas no mundo hoje em dia elas são mais importantes que muitos países e o número de técnicos e administrativos financeiros que tem uma grande empresa é enorme essas grandes empresas tem mais de 100 mil pessoas todas elas imagina 100 mil talentos e poderiam muito bem ajudar a resolver os problemas socioambientais se eles se dedicassem a isso também recentemente foi criado então inclusive uma comparação entre a pirâmide de Maslow e a pirâmide da sustentabilidade e o valor compartilhado que foi colocado no topo da pirâmide da sustentabilidade bom com as conclusões para ser bem rápido a sustentabilidade é geralmente entendida como a soma de três fatores mas isso é um conceito errado porque se a gente pensar que uma empresa que financeiramente está sólida mas que maltrata os seus funcionários e que joga os desperdícios no rio se ela plantasse árvores no fim do ano e fizesse uma festa com os seus funcionários ela seria uma empresa sustentável e isso não é verdade a sustentabilidade não é a soma de três fatores a sustentabilidade é o ponto de encontro desses três fatores a empresa para ser realmente sustentável ela tem que pensar no financeiro no social e no ambiental ao mesmo tempo ela tem que levar a sustentabilidade para os seus processos e muitas empresas fizeram avanços algumas empresas estão transformando vacinos ambientais em dinheiro muitas empresas de mineria estão transformando aquelas barragens como a da Samargo que morreu e causou tantos problemas para não ter esses problemas eles estão tratando de trabalhar os seus resíduos de outra maneira e com isso fazer dinheiro e diminuir os seus passivos ambientais então a gente tem que entender que os recursos faturais são finitos que o econômico precisa ter uma governança porque senão as empresas não devem ter perenidade e que no social o que eu acredito é o seguinte desde a revolução francesa se falou muito em liberdade igualdade fraternidade mas a disputa dos sistemas econômicos ela tem sido sempre entre a igualdade e a e a liberdade mas se tem esquecido muito da fraternidade eu acho que se a gente quer uma mudança no mundo a gente tem que apostar mais na fraternidade que é o critério que está faltando obviamente a gente só vai a gente só vai poder realmente entender o conceito da sustentabilidade se a gente fizer um caminho com a mudança cultural a gente não pode pensar que os gestores das nossas empresas vão pensar em sustentabilidade se eles nunca aprenderam sobre sustentabilidade então as escolas estão falando mais de sustentabilidade mas as empresas ainda tem pouco treinamento sobre sustentabilidade e depois como o diretor geral vai querer que aquela empresa seja sustentável se os seus funcionários não sabem o que é sustentabilidade então tem que haver uma mudança de cultura muito forte para que se entenda o que é sustentabilidade e que se possa praticar sustentabilidade nos processos da empresa e agora como última última parte da minha fala existiam os oito objetivos do milênio que agora são são 17 são objetivos globais de desenvolvimento sustentável e nessa palestra uma palestra no fórum na terça-feira eu vi uma ideia que eu achei muito interessante porque se você olha assim parece até confuso porque parece uma tabela periódica que estão os elementos aí e parece que você tem que fazer sustentabilidade nessa sequência e eu achava assim mas foi assim que foi apresentado e esse palestrante fez uma proposta diferente que eu queria compartilhar com vocês ele parte o seguinte ele parte pela base a base é que a gente tem que ter água de boa qualidade a gente tem que fazer ações para diminuir o efeito do crescimento global e a gente tem que priorizar a vida na água e a vida na terra tá sem essa base a gente não pode subir nas nossas aspirações dos objetivos do direito que é redução da pobreza combater a fome melhorar saúde educação de qualidade igualdade de gênero energia renovável e o último é e redução da desigualdade ou seja se a gente não fica nessa base a gente não vai conseguir fazer essa parte intermédia e a gente nunca vai chegar no crescimento econômico sustentável na inovação na vida melhor nas cidades no comércio justo e na paz e justiça social e a gente só vai poder conseguir isso através de parcerias porque o que fica evidente é o seguinte os problemas hoje em dia são muito complexos e de uma grande magnitude e se a gente não fizer conjuntamente todo mundo fizer o seu esforço a gente não vai conseguir resolver nada então eu achei muito interessante essa nova leitura dos objetivos do desenvolvimento sustentável e bom eu tratei de ir na velocidade de uma startup mas depois se tiver alguma possibilidade de pergunta se alguém ficar com alguma pergunta pode me fazer eu termino com essa frase aqui e agradeço a atenção de vocês e agradeço muito o convite dos organizadores que têm me convidado a palavra para vocês obrigado a palavra Obrigada.